A questão é, compensa utilizar o Orkana? Será que vale a pena utilizar o Orkana para captar projetos como freelancer? Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui e talvez o título desse vídeo tenha chamado um pouco da sua atenção, né? Afinal de contas, eu falo tanto sobre a atuação freelancer e o título desse vídeo, a capa desse vídeo, fala para você não utilizar o Orkana, o que está acontecendo? Será que isso daqui é um clickbait? Será que isso daqui é algo enganador para fazer você deixar de usar o Orkana? Ou será que isso daqui é uma forma só de atrair visitas aqui para o vídeo? Pode ter certeza absoluta, a minha intenção aqui é a melhor intenção possível de fazer você abrir os olhos quanto à atuação freelancer utilizando o Orkana para você ver se compensa realmente ou não seguir nessa direção. Eu já falei várias vezes aqui dentro do canal que existem três categorias de programadores freelancers, os autônomos, os profissionais e os de perfil empresarial, que eu chamo de FPE. O que acontece? O Orkana é muito mais voltado para programadores que têm um perfil autônomo, motivo principal. Quando você faz seu cadastro dentro dessas plataformas de freelancers, aqui eu estou falando do Orkana especificamente, mas isso vale para qualquer outra plataforma, 99 Freelance, Upwork, enfim, qualquer plataforma de freelancer. Mas o foco aqui é o Orkana. O que acontece? Você faz o seu cadastro dentro de uma plataforma dessas e, é claro, você começa a captar projetos. Só que tem um detalhe, essa captação depende de alguns fatores. Por exemplo, se você é usuário do plano gratuito, você vai ter algumas limitações de quantidade de propostas que você pode mandar por dia. Então, você não vai poder sair disparando propostas à torto, à direito, a qualquer momento, a menos que você seja um usuário pagante. Um outro ponto de atenção é o seguinte, quanto mais projetos você faz dentro da plataforma, mais a sua pontuação vai subindo, você vai ganhando escala dentro da plataforma. E aí você consegue ter mais visibilidade. E, é claro, os contratantes que forem olhar o seu perfil, eles vão verificar quais projetos anteriores você já fez, se você teve reclamações, se você não teve, se você desenvolveu o projeto dentro do prazo, se o projeto ficou dentro daquilo que estava sendo esperado pelo cliente. Tudo isso vai ser analisado dentro da plataforma por aqueles potenciais clientes. Tá, e qual o problema disso? O problema é que, se você está começando na atuação freelancer, possivelmente o seu cadastro é novo, ele é recente dentro da plataforma. Então, você não vai ter projeto antigo, você não vai ter um histórico, você não vai ter uma vida pregressa ali dentro da plataforma Workana. Isso vai fazer com que você dificilmente consiga pegar projetos de grande valor, porque uma pessoa não vai chegar em você e falar, pô, vou pegar esse cara aqui que nunca pegou nenhum projeto dentro do Workana e vou contratá-lo para fazer um projeto aqui para mim de 50 a 60 mil reais. Muito difícil isso acontecer. Isso significa que você, quando entrar dentro do Workana, vai ficar meio que rendido a fazer projetos de pequeno porte, porque é normal, né? O cara está lá com um projetinho de 200, 300, 500 reais, ele pode contratar um freelancer que seja iniciante dentro da plataforma, já porque freelancers que têm mais tempo lá dentro acabam pegando projetos de maior valor. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, não marca a bobeira, não dorme na selva, já clica aqui para se inscrever no canal e ativa o sininho das notificações, porque eu sempre posto vídeos ajudando você, programador freelancer, a ter sucesso dentro da carreira. Clica aqui e se inscreve. Em suma, o Workana é excelente para você pegar projetos de pequeno porte, mas para que você consiga realmente escalar esse tipo de atuação como freelancer, dificilmente você vai conseguir com um perfil iniciante lá dentro da plataforma e também dentro de outras plataformas de freelancers. Isso significa que quem atua utilizando o Workana, o Workana geralmente é um programador freelancer de perfil autônomo. É aquele cara que para ele não vai fazer muita diferença se ele está ganhando lá 500 reais a mais por mês, 400, 1000 reais a mais por mês, porque ele não depende daquele dinheiro para poder pagar as contas. Ele é um freelancer que tem o emprego dele, tem o trabalho dele e nas horas vagas ele faz algum job, algum serviço extra para poder levantar aquela grana da cervejinha do final de semana. Lembrando, esse é o perfil de autônomo. Por isso que eu te digo que utilizar o Workana não é uma boa opção. Usar o Workana é para quem ou está tendo um perfil de autônomo ou está bem no comecinho da carreira de freelancer. Se você está começando, aí tudo bem. Você vai ganhar lá uns trocados, dinheiro para comprar o açaí no sábado, o dinheiro de levar a cremosa para passear no final de semana e tal. Aí tranquilo, de boa. O problema é que se você tem um perfil que quer escalar a atuação como freelancer, o Workana vai acabar te limitando. Ah, professor, mas então significa que quando eu tiver um perfil mais robusto dentro do Workana, pegando projetinhos pequenos, durante um bom tempo vou ter um perfil top de linha e aí eu consigo ter um perfil empresarial utilizando o Workana? Também não. Pô, professor, mas como assim? É o seguinte, quem trabalha com projeto, é aquilo que eu sempre falo em todas as minhas redes sociais, inclusive estou deixando o link delas aqui no rodapé do vídeo e também na descrição. Recomendo que você me siga lá porque lá eu falo muito mais sobre isso. Mas como eu sempre falo nas redes, quando você trabalha com projeto, você tem algo que começa aqui, termina aqui, tem uma duração e aí quando termina o projeto, acabou a grana. E o que você vai acabar fazendo? Sai correndo como louca atrás de um novo projeto para poder iniciar, entrar no dinheiro, terminar, sair correndo como louco atrás de outro projeto e você vai ficar nesse ciclo infinito, você não vai sair disso. Você vai sempre ficar querendo captar novos projetos. Pô, professor, mas ser freelancer não é isso? Não é eu captar projetos o tempo todo? Depende. Se você é um freelancer de perfil autônomo ou profissional, até faz sentido você sair como louco captando projetos. O de perfil autônomo não sai como louco porque tem o serviço dele. Mas o de perfil profissional, ele capta projeto porque ele vive só daquilo. E aí, o que acontece? O cara não tem final de semana, não tem horário durante o dia, não tem férias, não tem folga, não tem pausa, porque se ele para de trabalhar, a grana para de entrar. Já o freelancer de perfil empresarial, ele não foca em projeto. A gente foca em renda recorrente. Fala o tempo todo sobre isso aqui no canal, nas redes sociais, em tudo que é lugar. A gente não foca em projeto, a gente foca em renda recorrente. Fazer com que, mesmo nos meses que não tenha nada para ser desenvolvido, a grana continua entrando na conta bancária. No resumo, o Orkana não vai te propiciar essa renda recorrente. Você vai trabalhar na linha de projeto. Você vai ficar pegando projetinho o tempo todo. E aí, você não vai ter final de semana, você não vai ter folga, você não vai ter descanso. É claro, não estou falando que você não deve pegar projetos lá, inclusive aqui dentro do canal. Eu tenho vídeos que eu falo que, às vezes, eu mesmo pego projetos dentro do Orkana. Até recomendo que você comece a carreira pegando alguns jobs lá para você ver como que é. Mas só que você não pode pegar isso e padronizar como seu estilo de vida enquanto programador freelancer. Senão, você vai ter um crescimento ou muito lento ou, então, a sua atuação vai ficar estagnada. Você vai ficar naquele limiar máximo. Você não vai conseguir ultrapassar essa linha de faturamento. Se você não se importa com isso, tudo bem, tranquilo. Mas se você quer ter um crescimento profissional e financeiro de verdade, a minha recomendação é que você passe a ter esse tipo de atuação focando numa renda recorrente e crescente. Isso é o primordial. Uma renda recorrente. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, então, não marca bobeira. Clica no curtir, porque assim você ajuda o canal a disseminar esse vídeo para muito mais pessoas que também querem saber se vale a pena utilizar o Orkana como meio de captar projetos com um programador freelancer ou não. Clica no curtir. Esse tipo de informação eu passo de forma muito mais detalhada. Explico passo a passo algumas vezes por ano quando eu faço o que eu chamo de mentoria Jedi. O que é essa mentoria Jedi? É um evento que eu faço aqui pelo YouTube ou pelo meu Insta ou em alguma plataforma de streaming onde eu mostro como você dá o passo a passo inicial para ser um programador freelancer de perfil empresarial. Nessa mentoria, que é totalmente gratuita, você vai ter um encontro online comigo de aproximadamente três dias. Não é três dias direto. A gente começa sempre o evento umas oito, oito e meia da noite para todo mundo conseguir participar. Geralmente, é num final de semana. Então, você vai ter três dias no encontro ao vivo comigo onde eu vou mostrar o passo a passo para você começar a caminhar na carreira de programador freelancer já com perfil empresarial. Garanto para você. Quem participa desse tipo de evento, o cara muda o jeito de pensar. O cara passa a ter uma visão totalmente diferente da maneira que se deve atuar para poder escalar os seus projetos, escalar o seu lado profissional e principalmente escalar o seu perfil de empresa. Pô, mas tem que abrir empresa, professor? Não, não precisa abrir empresa. Esse daí é um jeito que eu uso para poder falar que você vai ter faturamento de empresa, mas com custos de freelancer. Essa que é a parte legal. Você vai faturar muito, mas com custos baixos para participar dessa mentoria, que é totalmente gratuita. Estou deixando o link aqui na descrição, também no primeiro comentário fixado. Entra, preenche lá os dados direitinho, entra no grupo de espera caso a mentoria esteja fechada ou então entra no grupo, já que vai participar da próxima. Enfim, na página que você abrir vai estar toda a informação disponível para você. No resumão desse vídeo, a questão é, compensa utilizar o Orkana? Será que vale a pena utilizar o Orkana para captar projetos como freelancer? Depende. Se você é programador iniciante, compensa para você ter um lucrinho inicial. Mas só que você vai ter dificuldades com projetos maiores até você fazer nome dentro da plataforma. Mas se você quer crescer realmente como programador freelancer, o Orkana definitivamente não é a plataforma ideal e nenhuma outra plataforma de freelancers, nesses portais de freelancers, também não são ideais para você. Porque todos eles vão focar em projeto, enquanto você precisa ter essa visão de ter uma renda recorrente. E isso eu explico em detalhes lá na mentoria, que você, com certeza absoluta, já vai se inscrever para participar. E complementando esse assunto, estou deixando esses dois vídeos. Recomendo muito que você assista esse aqui que está na sua direita. Ele vai mudar a sua visão. Assiste, cara. Gasta um tempinho aqui, assiste esse vídeo, você não vai se arrepender. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você.